Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando chamaram vocês para fazer a TV... É rede TV, não sei se é bem TV. Não sei se é bem TV. Sim. Mas é enquadrado na TV, tem concessão do governo federal. Então, assim, a gente considera... Tem um canal lá, né? A gente considera como uma emissora de televisão. Aliás, na época que vocês faziam a rede TV, a rede TV tinha coisas que rebombavam muito. Eu me lembro... Eu trabalhei um mês e meio no programa do João Kleber, na época. Você teve a mãe... Que experiência foi essa? É mesmo? Nossa Senhora! O que você não lembra? O que você fazia? Eu fiz 3 pegadinhas. Eu fiz 3 pegadinhas. Você fez, cara? 3 pegadinhas. Era... Fiz 3 pegadinhas. Uma delas que eu não vou me esquecer era o seguinte. Que maravilhoso, cara. Eu fiz 3 pegadinhas. Eu vou procurar isso hoje. Ah, não sei se tem. Eu não sei se tem. Deve ter, cara. Se você for no arquivo da rede TV, talvez tenha. Deve ter. Mas eu não sei se os caras tem lá, não. Era uma pegadinha era o seguinte. Eu chegava... Eu era um garçom num restaurante. E aí chegava pro cara servir a comida dele e falava... Alguém viu uma adentadura? Perdi uma adentadura? E aí eu tinha que abrir... Eu pegava dentro do arroz do cara a minha adentadura. Nossa! Pai do céu! Era isso aí. Sensacional, cara. Mas mais armado do que a minha ereção. Ah, cara. Armado, mas assim, armado de que repetia os caras. Chegava a repetir os caras até. Entendi. É, pegadinha é complicada. Eu falava pros caras. Tipo assim, a gente fez uma porrada sem armar. Dava merda. Dava processo. Dava... Com a época de Hora da Morte lá que você ia fazendo as coisas. Aquilo lá era... E tem coisa, lógico, você tem que combinar, porque senão não vai dar certo. Os negócios de susto tem que combinar, porque às vezes você pega um cara que tem um problema no coração e você mata o cara. Mata a pessoa. Mata a pessoa. E a gente tomou alguns processos por causa disso. Porque fazia sem combinar. Porém que tinha muito processo, né? Ah, teve alguns, cara. Assim, era meio, meio... Não perdemos nenhum, assim, teve que pagar, tal. Mas teve, cara. É que vocês mexiam também com gente chata. Mexia com global, é. Com gente chata. Com chato de galocha. Nossa, o cara vai fazer piada com a Luana Piovani e pedir pra tomar mesmo. Puta chato, é. É pedir pra tomar, né? É, uns negros que... Uma que processou a gente, também uma... Uma letra lá da Globo, como chama. Que era casada com o tio do circo. Como chama? Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. O tio do circo. O tio, é. O tio, não tinha um circo, ele. O Marcos Frota. Isso, é. Eu não lembro o nome. Imagina você ter um circo, velho. É maravilhoso. Que coisa. Você ter um circo, cara. Porra, sensacional não ter um circo da Fórmula 1, então. Cara, não tinha um circo, burra. Dono do circo. Dono do circo, velho. Pô, não vou poder ir pra cá. Vou ter que ficar até mais tarde. Eu trabalho hoje, amor. O palhaço deu problema. O elefante não veio. Aí eu vou pro circo. E aí a gente fazia umas loucuras, cara. E queria falar com ela, a gente botou, acho que, uma escada fora do condomínio. Pra tentar chegar no andar e não chegou, cara. É só... Vale pela ação de montar a escada. Vamos falar com ela. Ela mora no 29º. A escada vai até o 3º, cara. Mas beleza. E, cara, processou a gente, que a gente invadiu o apartamento dela. Uma puta de um... Falei, mano... Não, né? Essa turma não dá, cara. Não, né? Não dá. Mas também... É que você falou, é zoeira, cara. É. Era tudo zoeira. A gente se divertia pra caramba. Mas aí quando foi pra... Quando foram pra televisão, teve uma guinada muito grande, né, cara? E... Teve. E, pô, chegou uma época que vocês se incomodavam de verdade, né? Passava toda... A gente batia o fantástico, cara. Coisa que a gente nunca imaginou na vida. E batia meio que frequente, né? Batia com a época, batia frequente. Mas era um bagulho que a gente não imaginava na vida, irmão. Sabe? Sei lá, hoje em dia você pegar a Williams e ganhar da Mercedes na Fórmula 1, cara. É uma coisa que é imaginável. Não dá. Na rede TV você batia... Batia a Globo. O fantástico no domingo, né? No domingo, a noite, cara. E dava, meu, 30, 20 e tralala. 30 pontos já batia? Não, chegou 30, mas os 20 e pouco deu. Nossa, é muita coisa. Era, era, era... A gente ficava feliz demais, cara. Que era um negócio que... Eu lembro que a gente começou, cara, tipo... Sei lá, o Fantástico dando lá, sei lá, 20, 30. A gente dando dois. Eu falei, cara... Mas... Olha, dois pra rede TV hoje já ia ser da hora. Mas eu tô dizendo... Falei, não, vamos chegar perto, irmão. Sabe? Puta, fomos bem, demos sete. Puta vida, velho. Que demais. E o Fantástico com 20 e... Falei, meu, nós não vamos chegar nem na sombra. Mas beleza, vamos fazer o nosso. Vambora. Quando foi a primeira vez que virou? Você lembra? Cara, eu acho que foi com a Gorete, a Vampira. Lembra que tinha uns... Os boutiques, a gente deu tapa nela. Sim, sim. Se não me engano, foi isso. Posso estar enganado, mas foi o negócio da Gorete. Gorete de Vampira. É, a Vampira já era de Vampira. Ganhou do Fantástico. Ganhou do Fantástico, irmão. O Brasil é um país maravilhoso. É maravilhoso. O Brasil é espetacular, cara. O Brasil é incrível. É espetacular. Cara, fizeram muita coisa legal. Nossa senhora. A gente fez muita bobagem, né? Muita... Sandário da Humildade e o Clodovil. Sandário da Humildade era um negócio muito legal. O Clodovil foi muito legal. Os bagulho com as mulheres, de vez em quando, eu me dava um... Ah, não. Quando eu pegava aquela coisa da Supreme Cat, jogava merda. Ah, fazia... Aquilo ali eu ficava meio... Fazia um monte de barbaridade. Eu com a Sabina gravamos um bocado da coisa. Eu e a Jaca e a Japa topava qualquer desgraça também. A Japa era essa Japa de hoje em dia que é toda... Mas ela é a mesma coisa. A mesma coisa, é. Acabou de me mandar... Ontem ela me mandou 50 mensagens no WhatsApp de áudio, que ela não escreve. Ela manda áudio. E cada mensagem de 5 segundos, sabe? Ela manda 5 segundos. Sim, o clube picado. Ela é lesada, lesada. A Japa é maravilhosa, a Japa é maravilhosa. Gente, boníssima. Mas a Japa era completamente xaró. Vai entrar ali, tem 50 quilos de cocô, 2 sapos, 3 jacarela. Ela ia, velho. Vamos aí. Vamos aí, cara. Caiu do avestruz, achei que tinha se matado, quebrou o cocos. Pô, te leva pro hospital. Mano. A saída dela foi um baque pra vocês ali, né, cara? Foi, cara. Foi. No começo a gente ficou até meio puto e tal, e sim, porque... Pra você ver, eu fiquei sabendo pela imprensa. A gente não ficou sabendo porque ela falou, veio conversar. Esse negócio vaza. A primeira reunião que ela tem já vaza. É, então. É, então. Aí... Às vezes ela não tá nem certa que vai sair. É, então. Aí eu lembro que a gente chegou na Band, meu, tava todo mundo tutinho, maior galera. Aí conversando com a Japa, tentando, mas não deu. Porque diz que ela foi ganhando um caminhão de dinheiro também, né, irmão? E aí vai ser o quê, entendeu? Que jeito que você... A oportunidade da vida. É, cara. É difícil, né, cara? Mandaram um caminhão de dinheiro pra Japa, a Japa foi embora, velho.